Uma guitarra velhinha Namoraria Apita um barco, o beijo Na rua passa um refio Em cada boca um beijo A noite Namoraria Tudo é fado Tudo é vida Tudo é amor sem guarida Dor, sentimento, alegria Tudo é fado Tudo é sorte Retalhos de vida e morte É noite Namoraria Cai o luar na biela Atira a saudade ao vento No céu queima-se uma estrela Na rua O lamento Lamento de amor Porque é fado Fado a sentir nostalgia O tempo passa apressado A noite Namoraria Tudo é fado Tudo é vida Tudo é amor sem guarida Dor, sentimento, alegria Tudo é fado Tudo é fado Detalhos de vida e morte É noite Namoraria Tudo é fado Tudo é sorte Tudo é sorte Tudo é sorte Retalhos de vida e morte É noite É noite Namoraria 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 Obrigado.